E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo nós falaremos sobre a carteira do milhão episódio de número 27 onde iremos investir mil reais na bolsa de valores Então vamos aqui para a próxima tela, enfatizando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento Então vamos falar sobre o que aconteceu ontem, a sexta-feira sangrenta Então índices de Nova York Fashion em forte queda com falas de Powell abrindo saudão de ações Então com isso assim teve queda também na Bovespa, então a Bovespa ele caiu 1,09% Então teve algumas quedas em que também foram algumas pequenas oportunidades para fazer os meus aportes Então é coisa que não tem assim novidade, já fui precificado, o pessoal já estava temendo que os juros americanos eles vão, o FED que seria o cupom americano eles vão aumentar os juros em 0,75 pontos percentuais Então o pessoal não sabe o que vai acontecer com a economia americana Então quando há incertezas o mercado ele fica meio que agitado Então acabou impactando aqui nas ações aqui também brasileiras, ok? Então vamos agora para o site dos meus dividendos mostrar como é que está a nossa carteira Então vamos aqui para o Smartfólio E nossa carteira está positivo 7,21% Então tivemos um lucro nesse período de R$ 1.652,48 E dividendo previsto para este mês é de... Caraca, mano, R$ 120 Nossa, deixa eu ver os proventos aqui, né? Então, ó, a gente vai estar recebendo R$ 120 de provento esse mês Que vai ser do Banco do Brasil, né? Da Itaúsa Do Banco do Brasil Seguridade E da CSMG que é a Copasa, né? Então eu vou somar esse valor no aporte do mês que vem, ok? E vocês podem ver, né? Que comparado com o ano passado Ano passado a gente recebeu quase R$ 17,65 em média Mensalmente de dividendo Para esse ano a gente já está com R$ 54,00, tá? E olha que o ano ainda nem terminou Então com certeza esse valor vai ser bem maior, né? Então, pensa bem Já estou recebendo R$ 54,00 de dividendos mensalmente Então, gente, com esse valor já dá para comprar uma... Já dá para pagar uma conta de celular, né? Ou talvez uma conta de luz se você morar sozinho Uma conta de água Então, já essa é uma renda passiva, assim Entrando todo mês, né? Mas é lógico que a gente também vai fazer Reaporte desses dividendos Para aumentar a nossa bola de neve, ok? Então, chega de delongas Vamos agora falar sobre os aportes Vamos agora para o site dos Status Invest A primeira empresa como a capa G denuncia Vai ser o TRPL4 Que é a Isastep Que ele deu uma pequena queda Se ele estiver abaixo dos R$ 24,00 Eu estou aportando, gente Então, eu acredito que vale a pena É lógico que se você comprar mais barato é melhor, né? Mas eu acredito que... Então, o preço vai ter que interessante Para fazer os meus aportes Então, vamos aqui R$ 23,52, né? Se bem que esse ano Era para ele estar pagando o dividendo Mas não sei o que está acontecendo A TRPL não está pagando o dividendo, tá? Eu não sei por que Mas eu ainda confio nessa empresa Então, vamos agora abrir a minha calculadora A nossa calculadora aqui Eu vou investir R$ 400,00 Dividido por R$ 23,52 Que vai dar em torno de 17 ações Então, vamos aqui para o site dos meus Dividendos Nova Ordem TRPL4 17 ações Preço R$ 23,52 Beleza? Agora Temos mais R$ 600,00 Para investir Próxima empresa Vai ser a OS Brasil Que vem sofrendo Assim fortes quedas Por quê? A empresa Ele vai fazer capitalização Tipo Vai fazer capitalização Então, eles estão fazendo Oferta de subscrição Para R$ 9,61 Mas vocês podem ver Que o preço já caiu Para R$ 9,65 Então, acho que Tanto faz Eu estava até pensando Se eu participo ou não Mas eu acho que eu vou Acaba comprando A preço de mercado Eu acredito que A empresa está fazendo Capitalização Para também Para novos investimentos Que está fazendo Então, por enquanto Os dividendos Assim vai ser bem pouco Mais Para médio e longo prazo Eu acredito que a empresa Assim tem um potencial De crescimento Então, talvez para Dois ou três anos A gente vai começar A ver o retorno Desses investimentos Investimentos esses Que a empresa está fazendo No setor Na energia eólica Ok Então, vamos lá Deixa eu pegar aqui A minha calculadora Vai ser R$ 300 Dividido por R$ 9,65 Vai ser R$ 31 ações Da AS Então, vamos aqui Para a nova ordem AS Brasil R$ 31 ações R$ 9,65 Salvar Agora, a próxima empresa Deixa eu fechar aqui A calculadora A próxima empresa vai ser Santander Ele deu uma subida Mas Eu acredito que assim Próximo dos 14 Ainda está num preço Até que Interessante É lógico Que se você comprar Mais barato aqui É melhor Mas 14 Ainda está num preço Assim Próximo dos 14 Ainda está num preço Assim Até que Interessante Se ficar Próximo dos 15 Eu já paro de comprar Mas eu acho Que ainda vale a pena Fazer aqui os aportes Então, deixa eu abrir aqui A calculadora Vai ser R$ 300 Dividido por R$ 14,44 Que vai dar R$ 20 Vai comprar R$ 21 ações Então, vamos aqui Para o site dos meus Dividendos Samb3 R$ 21 ações Preço unitário R$ 14,44 Salvar E vamos Atualizar aqui Então, fizemos aqui Mais compras Geralmente Eu fazia Esse Carteiro do milhão No comecinho do mês Mas No comecinho dos meses Os preços Assim não estavam Assim tão interessantes Tá Então, eu fiquei Postergando E eu vi Que Teve a última queda Na sexta-feira E eu vi que era uma oportunidade De fazer Novos Aportes Ok Então, eu vou acompanhando Assim O mês ideal Para fazer Os novos aportes E se eu ver Que assim O preço está interessante Eu faço A aquisição Se não tiver Novas oportunidades Talvez eu Vou fazendo Vou fazendo Caixa E depois Quando eu vier Novas oportunidades Eu faço A partir de um Ou dois meses Ou três meses Dependendo da situação Do mercado Ok O que mais Que eu ia falar Deixa eu mostrar Aqui Tá Agora Assim a minha carteira TRPL AS Brasil 2 Em setor de energia Santander Setor bancário Copasa Saneamento BBS Setor de seguros Sanepar Itaúsa Copel E outras Como que fala Outras empresas Aqui Outros Outros pingados Ok Então acho Que é isso Gente Aguardem O próximo Episódio Que eu farei Talvez No mês que vem Dependendo Da situação Do mercado Ok Então é isso Espero que vocês Gostem do vídeo E deixem aquele like Que eu disse A like Comente Compartilhe E se inscreva No canal Valeu No 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 Impeor O